Gramado Verdinho, dia de sol, torcida animada, vai ter futebol De chuteira e uniforme nós vamos jogar, dois times em campo e vai começar O juiz apitou, tem bola rolando, concentra no jogo, correndo, triplando Lá vem o meu time chutando pro gol, batendo no peito, isso é futebol Hoje tem jogo, bola no pé, vai todo mundo, sabe como é, e a torcida grita É muito bom o jogo de futebol, trabalho de equipe, concentração, goleiro atento, prestando atenção Cruza a defesa, passa a bola pra frente, o artilheiro manda de bicicleta e faz um gol Foi um golaço, mudou o placar, mas não importa perder ou ganhar O que a gente quer é competir, fazer exercício e se divertir Hoje tem jogo, bola no pé, vai todo mundo, sabe como é, e a torcida grita É muito bom o jogo de futebol, hoje tem jogo, bola no pé, vai todo mundo, sabe como é, e a torcida grita E a torcida grita, bola no pé, é muito bom o jogo de futebol